Olá pessoal, beleza? Wagner aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o logaritmo, tá? Eu ministro várias disciplinas que usam cálculos e a gente precisa entender o que é o log e como ele funciona, tá? Basicamente o logaritmo ele achata os dados, vocês vão perceber aqui que ele acaba achatando os dados. Isso é muito útil pra quando você tem informações muito variadas, né? Imagina que você tá trabalhando com tamanhos de países. Aí você tem um paizinho que ele tem lá 3 km² e um outro país tem 1 milhão de km². É uma diferença muito grande pra você conseguir rodar alguma análise, né? Então a gente usa log e isso acaba achatando as informações e fica mais fácil a nossa compreensão. Como que funciona o logaritmo, pessoal? Basicamente a notação do logaritmo é o log. Aqui você vai ter um número, tá? Que ele vai ser colocado nessa parte de cima aqui. E você vai ter uma base, tá? Que é um número. Isso daqui é uma notação meio, parece que complexa, um pouco chata. Mas vamos entender que tudo isso daqui, na verdade, é igual a um outro número que tá do outro lado, tá? Então quando você faz o log de alguma coisa, você achata a informação e ela vira outra coisa, ok? Que vai ser bem menorzinha do que esse número que tá aqui, tá bom? Wagner, mas peraí, como que funciona essa base? Na verdade, pessoal, sempre que você... Isso aqui é uma equação, tá? Isso aqui é uma equação e essa equação você consegue simplificar ela. Como assim simplificar? Tirar o log, tá? Vai, Wagner, a gente usa o log e vai tirar o log? Sim, pra gente descobrir quem que é esse daqui, ó. Porque é esse número que a gente não sabe. A gente sabe o número que a gente tem. A gente sabe a base que a gente vai usar, tá? Vamos pensar aí numa base de achatamento, tá bom? E a gente quer descobrir o valor de x. Então o que a gente vai fazer? Pra tirar o log da equação, a gente vai pegar a base e elevar a x. Então a gente vai simplesmente pegar a base, que vai ser um número, e elevar o valor de x, que a gente não conhece, que a gente ainda não conhece, tá? E isso vai ser igual ao número que a gente tem, tá bom? Então, basicamente, o que a gente faz é esse elevado a esse, ok? Que vai ser igual a esse daqui, tá? Agora eu vou dar um exemplo prático pra vocês entenderem como que funciona. Então eu tenho o log de um número, por exemplo, 100, e eu vou colocar a base 10, que é uma das bases mais comuns, né, conhecidas aí. Gente, isso vai ser igual ao número que eu quero descobrir. Eu quero fazer o 100 virar um número menor baseado na base 10, tá? Então o que eu faço? Eu pego 10, elevo a x, escrevo embaixo, ó, 10 elevado a x, e vai ser igual a 100, tá? Aí que tá a grande sacada. Vai, mas não me ajudou em nada, eu quero descobrir x, agora 10x é igual a 100. Agora você tem que ter um pouco de raciocínio, vamos pensar. Será que tem como eu transformar esse número pra ficar com a mesma base desse número que tá aqui do lado? Será que eu consigo transformar 100 em alguma coisa que, na verdade, é 10 elevado a alguma coisa? Se você parar pra pensar, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. É exatamente a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá? Ou seja, agora eu tenho uma base aqui, que é 10, e uma base aqui, que é 10. Se esse número é igual a esse, 10 ao quadrado é igual a 10 a x, ou seja, x é igual a 2, tá? Então é assim que funciona o logaritmo, ok? Note que o número era 100, e agora ele foi achatado e virou 2, porque eu usei a base 10, tá? Uma base 10 de achatamento. Vamos pra outro exemplo aqui. Eu tenho log de 8 na base 2. Por que você tá usando a base 2? Porque é uma base muito utilizada, tá? Isso vai ser igual a um número que eu quero descobrir, só que eu quero tirar o meu log da equação. Então, 2 elevado a x é igual a 8. Aqui, novamente, você tem que perceber que o 8, na verdade, né, pra gente conseguir expressar o 8, ele é 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à terceira. Ah, por que você tá colocando 2 aqui? Porque o do lado de cá é 2 elevado a x, então eu tenho que tentar transformar esse número em algo que seja elevado, em algo que tenha a base 2, tá? E aí, 2 elevado a terceira, você consegue descobrir x. É muito fácil fazer esse procedimento, tá? É muito perceptível, basta que você coloque a base aqui, elevada ao número, e tente transformar esse número na mesma base que tem do lado esquerdo da fórmula aqui. É um outro exemplo, tá? Então, x aqui vai ser igual a 3. Outro exemplo, log de 64 na base 2. Tenta descobrir vocês aí, tenta fazer vocês, tá? Como que seria? Qual que seria o resultado? Dá um pausa aí e faz o teste. Gente, 2 elevado a x, vamos fazer agora, né? Eu coloco aqui, é igual a 64. 64 nada mais é do que 2 elevado a 6, tá? Ah, Wagner, mas eu acho difícil esse passo de transformar. Não é difícil, gente. Se aqui você tem a base, ela é 2, aqui você tem um número que é 64. Bom, qual o número que, multiplicado várias vezes, pode dar 64? Você vai multiplicar o 4? Não, porque aqui a base é 2. Você vai multiplicar o 8? Não, porque aqui a base é 2. Então, você transforma o 64 em várias multiplicações de 2. Então, você pega 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até que uma hora vai dar 64, você descobre esse numerozinho aqui. É claro que eu estou mostrando para vocês uma forma simplória, tá? Para vocês entenderem o que o log faz, né? Entenderem que o 100, ele virou 2, né? Quando você usou o log de 100 na base 10, ele virou 2. Então, você achatou os dados. O log de 8 na base 2, tá? O 8, ele virou 3. Então, você achatou os dados. Aqui você achata menos, né? Porque a base é 2, é uma base menor. Então, você achata menos os dados. Aqui você tem 10, então a base é maior. Então, você achata mais os dados, tá? Aqui a base é 2, ó. Novamente, você achatou os dados um pouquinho, né? Razoável, mas bem menos do que se você tentasse fazer o log na base 10. Então, basicamente, é assim que funciona o logaritmo, tá? Ele serve para você achatar informações e você vai conseguir entender melhor essas informações. Para quem está começando agora, para quem ainda não tem estatística, pode parecer algo complexo, né? Ah, quando que eu vou usar isso? Mas conforme você vai estudando cada vez mais, tendo muitas informações, você vai perceber que o log, ele sempre vai fazer parte da sua vida aí, tá bom? Então, um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.